É o seguinte, o FC 25 tá batendo na porta, tá muito pertinho de lançar ele. E olha só, a Donnie, então, fez uma campanha aqui de aquecimento pro FC 25 no Ultimate Team do FC 24. Então ela relançou essas cartas aqui, e é só carta braba, tá? Messi 99, Ronaldinho 98, Ronaldo 98, Zidane 98, todas essas que vocês estão vendo. Mas não acabou por aí. Se a gente olhar aqui no menu do jogo, também tem o Pelé 99, Cristiano Ronaldo 99 e o Messi 99, que a gente já viu. Então, itens de atletas de relançamento da campanha estão agora disponíveis no Ultimate Team. Então, pegaram os caras brabo, juntaram e relançaram. Ou seja, será que o draft vai estar mais apelão que o normal? Vamos ver agora. Olha o que eu tenho aqui, essa camiseta linda do Chelsea. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Imagina você ganhar uma camiseta do Chelsea, ou do seu time favorito, ou do seu time que você acompanha, time do coração, autografada. Quem não gostaria? Ou então, rapaziada, se liga nisso aqui, ó. Viver experiências únicas como assistir um jogo em um camarote VIP e ainda conhecer os jogadores. Quem não gostaria, né? Tá, mas o que tem, Lucas? O que você tem pra falar pra gente? Eu vou mostrar pra vocês a Sócios.com. A Sócios é a patrocinadora aqui do canal e também patrocinadora de vários times ao redor do mundo. Inclusive, vários times grandes. Na Sócios.com, você pode adquirir Funtokens, que são ativos digitais, cheios de recompensas e oportunidades junto ao seu time do coração. Ó, só pra vocês entenderem. Com os Funtokens, vocês podem votar em decisões reais do seu time, criar um novo uniforme, escolher músicas que tocam no estádio a cada gol, assistir partidas em camarote VIP, como eu disse, e até opinar em mudanças no símbolo do time. É doideira, mano. Tá, e como faço pra saber mais, me cadastrar? É só ir no link que tá na descrição e baixar o app da Sócios.com. Lembrando, app gratuito. Você vai baixar, não vai pagar nada, vai se registrar, fazer sua conta, dar uma lida geral pra ver como funciona. E aí, mano, só aproveitar. Não perca essa chance. Baixe Sócios.com. O app tá na descrição e no primeiro comentário fixo, como eu disse. E, cara, além de tudo, são parceiros aqui no canal. Então, dá aquela moral, dá aquela força. Só baixar, beleza? Então, vamos lá. Começando aqui, temos essas táticas, beleza? 4-1-2-1-2 aberta, ela é boa. Vamos com ela mesmo, tá? Vamos lá. Capitães, será que já vem alguma coisa tipo... Nada. Bom que o Pirlo, pelo menos, é bonzinho, né? Não é uma carta tão ruim assim. E aí, temos o Bergkamp. Seguimos na linha dos icons. E agora o ataque. Borja bugado. Quando lançou, esse cara aqui fazia milagre, né? Mas não era cruzar a bola que ele fazia gol de qualquer forma. A gente tá com um time legal, tá? Tem a Pop aqui, mas vou pegar o Henry. Agora, vamos pra meio campo esquerdo. Já deixa o like também. Como eu falei pra vocês, tá chegando aí o FC 25. A gente vai ter série nova. Vamos ter conteúdo novos aqui no canal. A gente tá nessa transição agora de final de FC 24 com o FC 25. E a gente foca mais no draft, que sai cartinhas boas o tempo todo. Mas, logo com o FC 25, a gente vai ter outros conteúdos também aqui no canal. Bora lá com o N2E. Todo mundo acima de 90. Eu tô curtindo isso. Nazário. Ó, Yashin. Ei, Yashin segurando a bola ali como ninguém. Boa. Seguimos. Nossa, quando até 97. Isso aqui chega estalando, mano. Será que a gente vai montar o time inteiro de primeira acima de 90? Tá dando tudo certo, hein? Olha, estou ficando empolgadinho. Ah, agora caiu, mas até que não foi ruim. Tem a Scott, tem o Diakter. Vamos com ele, que ele tem dois plays, saiu o plus. E no gol, será que ele vai tirar o pé? Não. Foi bom. Não foi ruim, não. Cobel. Então, a gente tem um time bom já. Essa é a verdade, né? Se aparecesse agora uns caras mais brabos, seria legal também. Pra gente dar aquela, né, incrementada ainda mais. Ó, Machado. Se bem que a gente tem o Suazo ali. Deixa eu ver. Se o Suazo faz o meio campo central, mas não tem nessa tática. Eu vou falar. Prefiro o Machado que ele, mano. O Machado, ele é muito brabo. Ele é forte fisicamente e rápido. Ô, louco. Kimmich. Ok, Kimmich, tô gostando. Volantezinho. Mas vai ser nosso lateral direito, né? Que ele é melhor que esse cara aí. Continua nessa pegada que tá todo mundo feliz. Elite joga de SA. Bom, não vai ajudar aqui, mas vai vir pro time, né? A gente precisava de um meio campo ofensivo mais brabo. A Magira apareceu. Essa cartinha dela dificilmente aparece. Geralmente aparece a de 90, se eu não me engano. E ela joga de meio campo ofensivo. E aí, mano. Ela ou o Bergkamp, né? Comparando aqui com o Bergkamp, ela ganha em tudo tirando na finalização. E tem mais no Playstyle Plus. Que fase, meu Bergkamp. Foi pro banco. Cara, tá indo tudo muito bom, né? Mas tô com medo que vai vir uma sequência ruim que vai ser doída. Ô, louco. Messinho, 97, a gente não rejeita. Apesar do 99 aí tá em destaque. Ou pegar o McKinney também. O Messi, 97, eu posso usar ele de atacante e meio campo ofensivo. O McKinney eu usaria de volante no lugar do Pirlo, né? Mas vou pegar o Messi, vai. Vamos de Messinho. Vamos confiar nesse Messi aí. Roberto Firmino sempre aparece também. Cara, só jogador brabo praticamente o draft inteiro. Mas tá faltando uns, tipo assim, top mesmo. Uns cara top 98. Não, não apareceu. E agora a reta final e aí vai tirar o pé. Bom, opa. Falou em 98, apareceu o Cruyff. É isso que a gente quer, pô. Nossa senhora, mano. Ficou bom o time, mano. Na moral mesmo. O Messi vai entrar aqui. A última carta. Já pensou, vem. Quem eu tô pensando? Foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo. Cara, mano. Esse time ficou brabo. Olha, o time ficou brabo. Será que não chega a 96? Bom, 95 a gente conseguiu chegar já. Não sei se vai chegar a 96. Não. Mas deve ter sido por pouco que não chega a 96. Mas ficou muito brabo. Acho que o meio campo direito lá ficou devendo um pouco. Cara, que isso? Que time, velho? Que maluquice é essa? Acho que o meio campo direito é que quebrou a gente um pouco, né? E o volante, talvez, mas mesmo assim ficou muito forte. Bom, eu tô curioso pra saber se o draft tá sim brabo ou eu tive muita sorte montando aqui o primeiro time com vocês. Então, o que eu vou fazer? A gente vai jogar uma partida, tá? E depois a gente vai montar mais um time pra ver o que tá rolando mesmo. Vou pegar aqui o argentino. Aí o Messinho ali ganha um pontinho a mais de entrosamento. Cara, o trio de ataque contando com o Messi, como se ele fosse tacante, tá sensacional. Que é o Cruyff, o Cantona 97 e o Messi 97. Vamos lá. Olha, o time dele tá brabo também, hein? Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani. O cara vai desistir. Pô, só queria jogar uma partidinha, né? Eu vou direto pra segunda partida agora. Vamos pegar já um cara mais embaçado. Mas beleza, beleza. Nem aqueci a mão ainda. Ó, mais um time brabo, hein? Eu acho que o draft tá bombado mesmo. Que isso? Só quero jogar uma partida. Por que que é tão difícil assim? Bom, vamos ver se rola agora, tá? Mais um time brabo. Aparentemente, bola rolando. Vamos ver. Vamos lá. É, tá indo, tá indo. E acima de tudo, muitos gols. Ô, nerd. Ô, louco. Pedro Porro ganhou a bola dele. Tem que aquecer a mão, né? Foi o que eu falei pra vocês. Nem aqueci. Ô, Cantona. Ô, louco. Cantona. Você não sabe brincar, não? E isso? Que patada. Pedro Porro. Ó, o machadão já chega aqui como, ó. Tudo bem que ele saiu com o bola do clima. Ele chega nervoso, mano. Ele é rápido. Tem uma força física impressionante. Boa. Cantona. E aí soltando mais um canudaço ali. O zagueiro tirou. Olha aí, time. Tocou bem. Jogou bem pra cima do meu goleiro. Uh, rapaz. Eu saí com o goleiro ali. Quase que eu fiz besteira. Tem jogadinha diferente. Cara, voltou pra ele duas vezes. Boa. Jogada. Ó o Cruyff. Ai, catou o Teresteg. Messinho na bola. Cruzamento. Uh, salvou. Ui, salvou bem demais. Que doideira. Ó o Messi. Vai bater direito. Ai, mais um milagraço. O curioso é que mesmo controlando o jogo... Boa jogada. Cruyff. Caramba, o Zambrota botou o corpo na frente. Não deixou o Cruyff passar. O Yashin, mano. Ó, nas perica do Yashin. Ó o perigo. Defesaça do Cobra. Vamos ter uma jogadinha meio que... Fugadinha. Ah, passou por dentro do meu jogador. Um empate. Antecipou bem. Ai, ai, ai. Ah, mano. Não. Viajei na saída de bola. Um a um. Ele tá bem, Vilani. O gol que ele fez tá garantindo o empate até agora. Foi jogado. Na minha opinião, ele foi o protagonista. Agora chega batendo travado, mano. Ó, o Cruyff cruzou. Ai, ai, ai. Ó o Messi. Ai, na hora do passe, mano. O que que é isso? A gente tá perdendo muita oportunidade. Ai, catou de novo, né. Uma luta. O Stere Stegen tá demais, velho. Mas demais mesmo. Ia, iai. Ó o perigo aí, hein. Nossa, o gol que a gente tomou, mano. Não é possível, cara. Não admito perder essa partida. Não é possível. A gente tá amassando ele. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa pra acontecer. A marcação fica pra... Pegue. Tá dando. Esse é Eric Cantona. Vai proz. Vamos. Finalmente. Finalmente. O Tere Stegen não pegou. Finalmente. Boa. Jogado. Vamos. 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 Viramos, pô. Viramos. Que isso? O que o Tere Stegen pegou no jogo todo, em dois minutinhos, ele não tá conseguindo pegar. Também. Bolas impossíveis de defender. Mas ele tava defendendo o impossível antes. Rapaz, ele tirou o Ronaldinho, botou esse cara aí. Já vem na velocidade, ó. Ixi, deu bote no nada. Vamos tomar um gol. É isso, pifo? É, meu amigo. Não deu pra você. Tá? O jogo tentou te ajudar. Tentou, mas não deu. Bom, o destaque foi, simplesmente, o Cruyff com dois golzinhos. E agora a gente vai montar outro time, como eu disse pra vocês. Bom, então estamos no segundo time pra, né, medir a febre aqui do momento do draft. Porque o primeiro time foi bem forte, os adversários também só com o timaço. A gente começa aqui mais ou menos. Vou pegar o Drogba, mas não começou tão empolgante assim. Ô, louco. Traore eu não tinha tirado ainda esse 97 aqui, mano. Que isso? Que? Ele joga de zagueiro, mano. Que doideira. Zagueiro, meio campo direito e atacante. Ele tem um ritmo cravado 99. Tem um físico ali 96, que é interessante. Ele tem aqui, ó. Pombo sem asas. Veloz. Malvadeza e incansável. Cara, deve ser um tormento esse maluco na ponta direita, né? Qualquer coisa a gente bota na zaga. Vai vendo. Vai vendo. Já na ponta... A ponta esquerda tá amaldiçoada. Só porque eu quero aquele jogador que vocês sabem quem é. Beleza. Vamos meio campo central, então. Osoriozinho. Deixa eu virar fora dessa. Porque ele tem aquela cartinha dele 98. Eu acho que é monstruosa demais. É, tá vindo um bom ou um ruim. Vamos ver se vai vir agora uns caras bons na zaga. Ok, nada demais. Tá? Eu vou aqui escolher essa zagueira. Porque ela tem 95 de ritmo. Nossa, braba, hein? E ainda tem um playstyle plus de veloz. Então ela é muito rápida. Veio o Maldini padrão. Então eu vou pegar o Ferdinand. E o outro zagueiro vai... Eiii... Deixa abaixo. Deixa abaixo. Incapié. Um frimpong aqui, hein? E veio. Mas não é esse frimpong que a gente quer. Então vamos de Cafu. Já na esquerda é o Machadinho da galera, né? O Machadinho, ele, mano... Ele é brabo, né? Faz o arroz com feijão e muito bem feito. No gol, a gente tem aqui Campos, Peter Cech. Vai ser o Peter Cech. Até que tem cartas boas. O Traorê seria o grande destaque, na minha opinião, aí. E agora no banco de reserva vamos de Ederson. Precisamos de um zagueiro bom. Ô, louco. Mandou o frimpongzinho da galera. Aí o Cafu vai pegar um banco. A gente precisa de um zagueiro, Doniê. Eita, calma lá. Calma lá. É que o Dimarco faz a zaga. Eu posso acabar o problema com a minha zaga. Mas aí tem um Grimaldo aqui que é sensacional. Eu vou pegar o Grimaldo. É, não tem jeito, mano. Eu vou de Grimaldo mesmo. Vai aparecer outro zagueiro. Confia. Confia que vai dar certo. João Neves. Better camp. Vamos de João Neves aqui. Então o nosso meio campo agora ficou melhor. Esse jogador aqui, canadense, ele faz volância meio campo esquerda. A gente precisa de um ponto esquerdo ainda, tá? E um atacante. E um zagueiro. Holden só pra esquentar o banco. Essa cartinha dele agora já não faz muito sentido. Já veio o Messi de novo no 97. E aí o Messi pode fazer o ataque pra gente. Então vamos com esse Messi aqui. Quero 99, hein? Tá segurando por quê? E agora apareceu um goleiro. Ótimo, a gente já tem um goleiro bom. E o Gonzalez que faz a ponta esquerda. Então a gente acaba o problema com a ponta esquerda também. Então assim, veio dois argentinos seguidos que melhoraram o nosso time. Agora a gente precisa de um zagueiro, senão vai dar ruim. Ih, rapaz. Capo de Vila. Vai ser ele. Numa dessa ele faz a zaga. Tá? Numa dessa ele vai ter que improvisar na zaga mesmo. Esse maluco de novo. Vem um bapê. Vamos trazer esse cara aqui pro time. Cara, não vem um zagueirinho, hein? Qual é, Doni? Manda um zagueirinho só. Só um. Só um. Basiquinho. DiMarco de novo. E aí falando, ó, tua chance. Agora escolhe ele. Beleza. Então a gente vai com o DiMarco. A gente fecha aqui a zaga. E agora, quem vai ser o nosso último jogador? Salma Parahuelo. Não sei se fala assim. Tem um Loftus Check. E eles não aparecem tanto, né? Cara, eu vou com ela, né? Ela é braba demais. Só que vai ser banco. Qualquer um deles. Se bem que esse cara aqui, ó, faz... Ah, pera lá. Calma lá. Ah, eu falando que não tinha zagueiro. O que eu posso fazer? Traorei na zaga, se eu quisesse, né? E botaria lá essa Salma que eu peguei aqui, ó. Eu vou pro jogo assim só pra ver qual é do Traorei na zaga. Depois eu boto ele na ponta. Agora eu fiquei curioso. Aí tem o Frimpong, pô. Eu acho que o draft tá um pouco mais forte que o normal mesmo, hein? Que isso, cara? Tá vindo os times aí. Ai, tem o Capdevil aqui também. Nossa, quase que eu esqueci os caras brabos. Acho que a zaga poderia ter ficado melhor. Mas vamos pro jogo assim pra ver qual é. 95, ficou bom. Thiago Motta me deu dois de entrosamento. Então a gente fecha o time exatamente assim. O Traorei tá com um destaque de atacante ali, ó. Melhores atletas. Mas ele erra o zagueiro agora, no momento. E é isso. Ó, o cara tá com essa queda é braba. A gente já testou o Lúcio 99, mano. Tô achando que eu tô tendo azar. Vamos pra mais um jogo aqui. Gonzalez é bom também, tá? Ô, louco. Mano, que isso? Quase que ele já deram no time todo. Traorei na zaga, gente. Já foi entortado aqui. Dois na Keno. A Keno não dá pra deixar brincar, não. Limpongzinho. Uh! Tirou um drible. Agora ele esqueceu, né? De passar a bola. Boa jogada, hein? João Neves. Ah, João Neves. Que isso, cara? Tá de sacanagem com esse passinho, hein? Daorê fala dele. Essa jogadora é braba, hein, mano? Meteu muito a brecha a marcação. O Gonzalez. Defesaça. Vem embora, enfiada. Quero ver. Gol! O goleiro aceitou? Não é possível. Calma lá. Calma lá, meu goleiro. Arbitragem prefere dar a vantagem. Ele viu a falta. Messi. Tô louco. O Rank agora colou no Messi. Não deixou o Messi tirar. Ficou errado. Mais bola ficou com ele ainda. Tem o João Neves roubar agora. Vai, João Neves. O João Neves tá jogando de freio de mão puxado, mano. O que que é isso? Ô, louco. Ô, louco. Ai, não. Vamos tomar outro. Pô, o Peter Tchek pegou. Escantei. Bola bem alta. E não, né, amigo? Mais escanteiozinho. Ai, ai. Pênalti? Ih, o Juiz deu pênalti, mano. Do Lúcio. Entendi, foi nada. Ele armou a bicicleta ali. O Juiz deu pênalti. Vamos lá com o Messi. Ah, que beleza. Ele tá com uma sorte que eu vou contar, hein. Escantei. Faz. Toma, toma. Quem é que tá com sorte agora? Quem é que tá com sorte agora? Não posso reclamar, não. Ah, não pode passar por baixo da perna. Outro alorezinho. Boa. Vai, meu goleiro. Ai, meu Deus do céu. Não, encaixa essa bola, né? Gonzales. Ai, tudo errado. Não, isso quase deu certo ainda. Ó o Grimaldo. Gol. Vamos. Pra ir pro intervalo com vantagem. Dois a um. Vira, vira. Bom, vamos botar o Traorei lá pra frente. Pra gente ter esse ali na frente. E a nossa grande jogadora aqui, infelizmente, vai ter que sair. E aí vai entrar essa outra zagueira aqui no lugar dela. Brincou, 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 perdeu. Aí, ó. Quase tomou. Traorei. Quase. Descanteio, então. Marco. Vamos. Ai, catou. Tirou lá de dentro. Descanteio. Cabeçada pegou de novo. Ah, agora foi muito forte. Foi jogada. Traorei. Ai, que isso, mano. Lanças estranhas. Mão do Peter Cech ali dele. Foi jogada, Grimaldo. Ó o Messi do meio. Ó o Messi do meio. Vai, vai. Só empurra, só empurra, só empurra. Acho que ele vai embora, hein. Nosso amigo vai embora. 3x1. O Messi vai mexer no time. Será? Será que vai pedir a conta? E ele se foi. Bom, montamos dois times. Não conseguimos nenhuma dessas cartas supremas 99, 98. Mas conseguimos vários jogadores bons, né. Traorei não tinha testado ainda. O Messi 97 veio duas vezes. Veio o Cruyff 98, na verdade. Então veio uma carta 98. Mas os dois times foram muito fortes. E os adversários também. Então acho que realmente o draft tá bombado. E o próximo draft eu vou caçar uma cartinha 99 braba, tá. De preferência, uma que a gente não conseguiu ainda. Então vamos aproveitar esse momento aquecimento pro UFC 25. Que aparentemente, ele despejou as cartas aí brabas no Ultimate Team. Tamo junto e até mais.